E o Inter vai para o Grenal 421, contando com a força da sua casa. De 18 jogos disputados neste ano no estádio Beira-Rio, o Colorado venceu 14 vezes. Agora, só falta bater o maior rival. O Beira-Rio será pauto neste sábado do capítulo 421 da história Grenal. Supremacia colorada. 156 vitórias do Inter. 131 vitórias do Grêmio. 133 empates. O ingrediente do clássico é sempre conhecido. Grenal sem mistério não é Grenal. No Inter não é diferente. O técnico Dair Helman conta com praticamente todo o grupo à disposição. Mas a escalação só será conhecida momentos antes da partida. Sem dúvida, um clássico. A gente sabe da importância, da atmosfera que é criada para esse tipo de clássico. Creio eu que é o maior do Brasil. Rodrigo Lindoso é atualmente um dos destaques do time. Peça importante para o comandante colorado. Nem sempre vai ser um jogo tão vistoso. Acho que são clássicos e decisões. A gente não precisa de ter um jogo muito bonito. A gente precisa ganhar. Então acho que sábado a gente precisa ganhar. A gente vai ter novamente o apoio da torcida. Joga dentro de casa. A gente vem de derrota no brasileiro. Então acho que a gente tem todos os apetechos aí para buscar uma vitória. Até pelo fato de a gente ter perdido. E pelo fato de ser Grenal, jogar dentro de casa. E neste sábado, quem vai levar a melhora, façam suas apostas.